Olá pessoal, tudo bem? Sou Cleiton Hugo Ramos de Lima, conhecido popularmente como Hugo Lima. Sou mor da BMER, Banda Marcial Rotary do Alto do Pascual. Sou da cidade de Olinda, estado de Pernambuco. Atenção, toda banda, descansar! Banda, desiste! Atenção, toda banda, descansar! Atenção, toda banda, descansar! Abertura 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 Abertura